Piscou, piscou, voltou Aí o som, calma aí Tem um objetivo? Ué, eu vou zerar um dia Mano, isso aqui é igual eu virar o Hokage Isso aqui, mano Zerar o GTA Vamos ser claros Zerar o GTA modo caos Pra mim é igual se tornar Hokage pro Naruto Um dia vai acontecer E aí todo mundo vai falar Caralho Uou Uou Só, só isso que vocês vão falar, mano Aí vai vir um filho da puta lá e falar Ai, meu primo com 12 anos Foda-se Bora Lembrando que a votação só funciona na Twitch Ou seja, a oportunidade maior ainda de eu conversar com o pessoal do YouTube, certo? Eu tô em cima da votação Quem falou que não é proposital? Gente, não é proposital não Não foi isso aqui Não foi isso aqui Notação do quê? Tá vendo que tem uns negócio aqui, ó Meu Deus do céu Tá vendo? Não dirige e converse no trânsito não, tá? Esses negócios São efeitos de É então, é isso aí, gente Galera, eu esqueci Completamente todos os comandos Qual que eu boto? Botão, que eu abri o mapa Mini mapa, ae A família Ah, mano, eu saí da missão, eu tava na missão Eu saí da missão Aze, obrigado pelos gift subs Tamo junto É nóis, sejam bem-vindos A todos os novos membros, agradeçam aí Scott dirigindo Ué, qual que é a graça? Ah, não Não De novo, não De novo, não Eu não mereço isso Mano, não, véi Não, não Por favor, não, mano Essa missão, não, véi Eu tenho muito ódio Dessa missão Imagina fazer ela Com todo mundo Querendo me atrapalhar A missão mais difícil Do GTA Pô, nem me fale Eu acho que essa missão aqui Ela é equivalente Quando o Naruto Matou o Gaara Hipotético Só bateu muito nele Até ele Ficar inconsciente Tá ligado? Quando o Gaara Tá descendo terror Lá na Vila da Folha Se eu passar Dessa missão aqui Eu tô igual O Naruto Naquela época Pode pular essa porra É, eu tô puxando o mouse Ok Parou nessa missão Na última E voltou nessa missão É porque Da última vez Que eu tentei fazer isso Vocês explodiram Meu boneco Ele saiu voando Com muita força De vontade Eu tenho esperança De que não Desgrace tudo Dessa vez Provavelmente Essa missão É muito demorada Velho Pode demorar Não, não pode Eles começam a reclamar Vai logo, Michael Nem é tão difícil Isso aí eu faço Faço isso com facilidade Nossa, eu sou muito bom No Yoga Acabou? Por que que tem uma roda gigante? Tem uma roda gigante Na minha casa Vocês botaram uma roda gigante Na minha casa? Que porra é essa? Cadê eu? Eu virei uma roda gigante? Eu virei uma roda gigante? Eu virei uma roda gigante? Bom Mano, eu só quero acabar Essa missão logo Melhor que ele tá me dando Instrução E ele não tá fazendo Bosta nenhuma Vai logo, velho Vai logo, acaba logo Isso Pelo amor de Deus Tá confundindo meu cérebro O mouse tá no lugar Do teclado O teclado tá no lugar Do mouse O que é isso? O que é? Ele mandou eu contrair Meu furico Ok Logo Que demora Mano Mano, não acaba Não acaba Não acaba Não acaba Do céu É infinito Calma Ok Ok Como grande é essa? Mano Cadê? Não consigo botar o mouse Pra esse lado Ok Ah, eu soltei o teclado Ah, eu soltei o teclado Oh, dearie-me Vou tudo com isso Filha da puta Mano, eu acho que essa é a missão Mais nojenta que existe Nesse jogo, velho E eu ainda sou uma roda gigante Cala a boca Cala a boca Mano, que Nossa, isso aqui foi um erro Gente Pra você é fácil, né? Você tá parada aí Enquanto eu tô aqui Sendo uma roda gigante Caralho Desigindo essa missão Nem pro meu pior inimigo Ah, eu desijo Nossa, eles vão adorar Acabou Alguém explodiu na minha cozinha Não, eu não lembro disso não Posso pular a janela Nossa, eu quase caí Eles são as únicas pessoas que você fala Cadê o carro que eu roubei? Peguei, emprestado Ah, mas obrigado pelo gift Pelo gift member Tamo junto O herói Que fato é o Burger Shot Tomou sim Isso, isso Ok, isso não é do jogo, né? Eu vou ter que fazer Todo o Yoga de novo, né? Eu vou ter que fazer o Yoga de novo, né? Né? Né que eu vou ter que fazer o Yoga de novo? Legal Legal Que barra Legal Tô feliz Acho que hoje é o melhor dia da minha vida Ah Chate do YouTube é dividido com a Twitch Sim, aqui em cima aparecem os dois Adoro Yoga? Eu também Nossa Eu vou fazer a sessão junto, mano Acho que eu vou tentar fazer o exercício de respiração Poxa, eu tenho máscara? Você provavelmente ganhou um gift member do Hazy Mano, o que que é aquela... O que que é aquela roda gigante? O que que vocês votaram? Eu não entendi o que que era Era pra ser uma roda gigante mesmo? O que que era aquilo? Criar uma roda gigante? Ah Ai ai Ainda bem que eu ia jogar com o Trevor, né? Ainda bem que eu ia fazer as missões dele E aí Eu tô desculpa que eu mostrei a minha coisa, ok? O que? O que? O que? Meu Deus Cheguei daquele jeito Cara, que tristeza Agora vai, ó Agora vai Agora vai Agora vai Agora Agora Eu dou a volta Tudo bem Tudo bem Eu dou a volta Eu preciso ir no Trevor na real, né? Ô meu Deus Céu, velho Da onde saiu esses tijolos? Ué, é Franklin mesmo? Ué, tem um T? Guys, eu não consigo ler o chat dirigir Caralho Foda, velho Tava assistindo GTA RP e vim parar em outra live de GTA Ah, aqui é igual a RP quase, velho Quê? Tô sendo hackeado Toma, toma Toma Anonymous Toma gap Anonymous Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ainda estacionei o carro pra hackear, hein? Acho que eu passei em cima de alguma coisa Acho que eu passei em cima de alguma coisa Poxa, o champião é pegado hein mano, também não gosto muito não. Essa roupinha do Trevor fui eu coloquei? Tá rolando um abrigo. Ah mano, eu acho que eu também tentei fazer essa missão da última vez, velho. Eu tô com memória e os gatilhos. Deu pra votar ou é só lá? É só na Twitch. O que é champion? É aquele MC que fala O champião só pode estar open. O champião só pode estar open. O que é champião? O champião só pode estar open. Nossa, pega esse drift de van. Ah, eu lembro dessa missão. Aqui começa... O que foi isso? Beleza. Eu queria fazer o caminho de novo mesmo. Onde está essa coisa acontecendo? Olha... Era tudo que eu queria era dirigir de novo mesmo. Tem que frear nas curvas, viu galera? Quando vocês forem fazer detran, não esqueçam desse detalhe Se não frear, não para Olha o CJ ali, gente Uau Uau, CJ CJ, uau 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 Maneirão, galera O CJ Estou indo, cara Essa missão só me deixa andar Não posso correr Maneirão O que eu comprei? O que eu comprei, galera? Oxe, eu não comprei isso aí, não, gente Isso é videogame, é foda, né? Eu acho que isso aí é um isopor, galera É o que eu vou fazer próprio de cosplay O que é isso, caralho? Eu estou segurando lata de lixo? Que porra é essa? Estou fazendo um bagulho de trânsito Eu estou com uma lixeira, porra Ah, estou enxergando, legal Toma, toma, toma Vai, vai, vai fazendo a cover com a lixeira Olha lá, Marcos Como é que eu, como é que eu abaixo aqui, porra? Eu não sei botar Qual que é o botar? Eu estou tomando gol de tiro Jogou o botão da... Ele usando seu botão do cover Quase atirei no furo Ai Como é que eu me escondo? F C V Z X Cara, estão fuzilando o maluco aqui Oh, o cara baixou na hora Que cara bom, mano Mano, eu estou com uma garrafa de refrigerante na mão Mano, eu não sei qual é o botão Eu preciso aprender a agachar Que? Oh, meu Deus Você é um anjo na terra Ah, oito anos para aprender Para eu ter que virar o Franklin Ah, não, não, não Isso aqui é escolar Não vai dar não, porra Oh, o cara está com uma porra De um negócio Cadê? Aqui Um cara ali, não tinha? Ali embaixo Cara bom, mano Ele abaixou bem na hora É o Trevor abandonou os seus parceiros Claro Claro Eu quis sair voando, né? Mas, mano, quer saber? Essa troca de tiro aqui não está com nada Fui Entendo Entendo Legal Tá bom Claro Sim Compreendo Tá louco Me deu o cara Mandando para frente Caralho Trevor fez um regaço Foda-se Olha, eu nem sabia que tinha um cara no banco de trás O cachorro não está matando ninguém O que é que o CJ acha disso aqui que eu estou fazendo, hein? O que será que ele acha? Ok Acabou? Tá, pera Que? Que? Tem um cara Aparentemente eu não olhei dentro do meu bolso Que tinha um carro A maldade agora também Foda-se Só ando para frente e atiro É igual o Doom Foda-se 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 Você também Foda-se Acabou não Foda-se vocês Foda-se você Ai, aquele cara é de inocente Foda-se Foda-se Ah não, agora eu também não vou trocar não Vai se foder Para de fazer Uau, uau, uau Cara, o que é isso aqui? Vamos tirar de onde? Uau, Franklin O cara aqui Franklin Olha para frente Cara Aí é foda Eu falo para o cara olhando para frente Com o maluco do meu lado Presta aí Eu não vi minha vida Cara, a culpa é dele que ele não viu o cara na frente dele também, né mano? Mano, por que vocês... Por que vocês são assim, mano? Mano, por que vocês são assim, mano? Mano, por que vocês são assim? 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 Mano, por que vocês são? Ué? Caralho, colateral Uou Não enxergo Não enxergo Não enxergo Mano, olha esse cara indo de peito aberto O que é essa sombra? Mano, vocês estão me deixando com medo Gente, por favor, não spawna Jesus Eu não vou conseguir fazer mais a missão Estou debaixo Ah, mano, acabou Ai, velho Vocês não sabiam não, né? Eles não faziam ideia Que ia estragar a missão Nunca aconteceu isso antes Eu não vou conseguir Mano, qual que é a brisa desse cara que vem atrás? Ele... Ah não, ele é maldito. Achei que ele era do bem. Ah tá, você é amigo dele. O que Jesus só tá atirando em mim? Quase atirei no Lamar. Ué, eu tomei bala ali. Que porra é esse? Que porra é esse cara? Eu? Não sou creepy man. Iis. Pelo macacinho dançando do minha vida. Tô indo, tô indo, calma aí, calma aí velho. Tava acontecendo negócio ali. Caralho velho. Com licença galera, é... Sai do... Poxa, então você vai na cara um pouco... Foda-se. Foda-se. Ah, você tá aí? Vamos junto. Vambora. Eu hein? Teve todo o tempo do mundo pra descer mano? Sai fora. Sai fora cara. Calma aí moça. Tá tudo sob controle. Eu sei o que eu to fazer. Talvez eu não tinha tudo tão sob controle assim. Tá mais leve. É pra não causar acidente. Eu vi no X Racing. Dirige mal? Até fora do carro? Vai se foder cara. Vou botar você pra dirigir um jet ski que você nunca dirigiu aí. Olha eu derrubando o helicóptero, ó. Vou pagar pau aqui, ó. Uou! Tá maluco? Tá me vendo não, porra? Você é doido? Tá me vendo? E aí? Eu dirijo, sou formado em X Racing? Eu também não. Qual que é a minha missão gente? Eu nem sei. Eu só tô indo. Vou ter que derrubar outro helicóptero. Ai ai. Ai ai. Mais um dia. Mano, mas cadê ele? Tá exatamente em cima de mim, porra. Olha que vagabundo. Não consigo. Os cops. Mano. Mano. Caralho, depois fala que eu não dirijo. Olha aí, ó. Cruzei uma ilha de jet ski, velho. Caralho, pra onde? Onde é que eu ir, velho? Precisava derrubar esse helicóptero. Carros voadores. Aí, bot. Cadê? 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 Os carros são como as lanchas. As motos são como jet skis. Quero ver não despistar agora, filha da puta. Pega nós. Pega nós, porra. Pega nós. Pega nós. Pega nós. Pega nós. Pega nós. Pega nós. Quem que não dirige pra caralho agora? Fala. É, porra. É que agora eu queria descer também, né? Porque... É... Aqui, aqui é bom. Aqui é bom. Aqui é bom. Pode salvar, eu deixo. Puta! Tranquilasso. Igualzinho a vida real aconteceu. Tenho uma oportunidade pra você. Me encontre no pier. Encontro. Olha, ironicamente eu tava aqui perto. Eu já sabia. Eu tinha certeza que era isso. Já me posicionei pra... Pra isso. Furo de bala. Nossa, bem no meio das costas, né mano? Pier do outro lado. Eu quero ver você provar essa informação. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá condicionado. Pra que que vocês se resgataram? Era bom eu não tá com a arma na mão, né? De preferência. Gente, que é anfíbio? Não é possível. Boa. Boa tarde. Tô vindo de dentro aqui do aeroporto, mas é... Um acaso só. É, eu acho que esse carro aqui não é bom eu roubar não, né? Assim... Pensando melhor. Agora, esse aqui do outro lado da rua... Gente, como que a policia me viu? WTF? Que que foi isso, cara? O jogo é todo errado, mano. Uou! Não há nada. O carro vai explodir. Víde assim legal. Ciba do taxi. Caralho, taxista deve ter ficado do puto. Nossa, tá aqui... Que? Ai, meu Deus, não sei Eu não posso diminuir a velocidade Não pode diminuir a velocidade Tem uma bomba no meu carro Tem uma bomba no meu carro, seu polícia Eu juro, tem uma bomba no meu carro Se eu desacelerar, eu morro, seu polícia Por favor, você não entenderia Você não entenderia, seu polícia Eu vou ficar andando em círculos Não, 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 não Sai Tem uma bomba no meu carro, seu polícia Ai, ai, ai Ai, meu Deus Mano, eu já dei a volta aqui três vezes Porque eu tava tentando tirar a bomba Cadê minha rampa? Mais um dia normal I'm out I'm out Inclusive, estou solteira Caralho, 80 gift sub Querendo o emprego Tipo de sugar mommy? Ai 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 Estou indo de frente com a vida Porf É membro? Mudou muito a história Aqui, ó Estacionei bem onde eu queria Mano, dá pra atravessar, gente? Ou vai dar a bola? Que isso? Que isso, caralho Rodopiaram Mano, fizeram o meu carro dançar break Caralho, eu não chego nunca onde é pra ir, velho Achei que eu tava do lado, mano Assassinatos Oh my God Eu nunca fiz um assassinato no GTA, tá maluco? Quer dizer, não que eu tenha feito na vida real, né? Longe de mim Não quero te deixar nervoso, mas pra avançar no jogo tem que fazer yoga Olha o que tu causou Olha o que tu causou Bati meu carro Meu dia ficou péssimo Chegando Estou chegando Já fiz minhas piruletiças Com licença Com licença Com licença Com licença Ops, passei do ponto Com licença Estacionei Vambora Eu tenho que matar alguém? No hotel Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Toma Toma, toma fuller Vai Volta, 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 volta Toma fuller Toma fuller Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Toma fuller Toma fuller Toma fuller Como? Filha da fuller Aquilo ali Aquilo ali Vindo na minha direção Não é um monte De policial Não Estou desviando Das balas Eu sou veloz Mergulha Mergulha Toma fuga Toma fuga Toma o dedo No meio Vocês nunca vão me pegar Nunca Nunca me pegarão Filma aqui Filma aqui Filma aqui Ah é? Vocês querem me buscar? Então vamos lá É Eu sou o perigo E agora? Como é que dirige isso? Ai meu Deus Meu helicóptero está peidando Está suave Galera Não está nada suave Estou dando fuga Estou dando fuga Estou dando fuga Estou dando fuga Assim Está perigoso? Muito Nossa Não vou mais dar fuga Está chegando Como é que o helicóptero dele É tão rápido? Filha da puta Estou quase dando fuga Meu helicóptero é lento Estou dando fuga Esse barulho não deve ser bom Esse barulho não deve ser bom Fez Filma Meu Deus Esse barulho não deve ser bom Galera Meu helicóptero fez Filma Galera Double film Double film Galera Fez dois film Filma Toca nada Pega 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 Nós Filma Filma Triple film Mano eu vou dar fuga Cinco estrelas Caralho meu helicóptero ficou Incrivelmente veloz Chora Porra Chora Boys Escapa nunca Não Porra Quatro film Nossa Mano eu não escapo nunca Que porra é essa Eu moro logo ali senhor Assustei Meu Deus Penta film Penta film Mano Penta film É o limite Escapei cinco estrelas Foda-se O meu limite O meu objetivo Ainda vou estacionar Ainda vou estacionar Foda-se 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 Escapei cinco estrelas Chora Chora Isso aqui é aula Isso aqui é aula Opa galera Mais um dia normal Toca muito Toca muito É só vai para o Ipex Race Esse carro aqui é meu Não né Mas agora vai ser Opa Tudo bom aí moço Vai ligar para a polícia não né É Vai ligar para a polícia Volta aqui porra Volta aqui porra Tá querendo ligar para a polícia Sem polícia Caramba O cara saiu correndo Tudo torto Mano Eu sou famoso? Aí Meu Deus É meu sonho ser famoso Meu Deus Meus fãs Oi fãs Oi fãs Nossa Todo mundo quer tirar foto comigo Uou Uou Que legal Ó Vou fazer igual com vocês Na BGS Venham meus fãs Vou atender a todos Ei Olha para fãs como eu Tá bem que não pode entrar de carro na BGS né Oh Meus inscritos Claro Roto Claro O que? Você quer que eu xingue seu amigo? Claro Giroshi Obrigado por se tornar membro Tamo junto Seja bem vindo Como é que você tá? Ah Ah não sou mais famoso Foda Twitter acabou Acabou a fama E agora gente? Vou ter que ver memes no cu Memes do cu Coitado dos seus fãs Coitado dos seus fãs Mas eu dei mó atenção Eu vim aqui Ah vou pular o muro Não vou dar a volta não Vamos roler O cu fechou Não fechou não Ele só foi abandonado Fecharam o cu Fecharam o cu? Meu Deus do céu Ainda bem que eu tô a pé Mano fecharam o cu Vocês que fecharam Mano Não usaram? Assassine o alvo Qual é o meu alvo? Como é que eu vou saber Qual é o meu alvo? Acho que eu devia ter Prestado atenção Mano Vocês fecharam o cu Verde Se não parece Mano Não Não tá muito fácil Se fosse vocês quatro aqui Vai ser Será que vai chegar ainda? Meu cu ainda tá aberto? Mano O meu eu não sei Eu esqueci Eu não sei nem qual que é o site Será que é isso Que tá chegando? É você que eu preciso matar? Quem que era pra eu matar? Porra O cara andando Mó na calma Eu falei Porra Pra quem tá trabalhando De segurança Mano Vamos trocar Velho Pelo amor de Deus Segurança tá Mó à toa Andando na maior Calma Foda-se Eu hein Ah Ele ia sair do carro Carro Ah A bala escolhe Quem é o alvo Porra É que escolheu errado Pra caralho Né mano Complicado Ah Tem dia Tem dia que a noite é foda Né Vou deixar que eu assassino o alvo Assim que ele aparecer Eu dou conta Aham Ele vai sair dali Né A qualquer momento A qualquer momento Ou será que ele vem de táxi Galera Como é que caralho Eu vou matar o cara Se tem um caminhão Tem um caminhão ali Mano Tem um caminhão Desculpinha Real My bad Tá Ele vai fazer o check out Em 20 segundos Mano Eu achei que eu tinha 20 segundos Pra matar ele Por isso que eu atirei em todo mundo Aquela hora Tô com ele Tô com ele Tô com a mira Cadê ele Bota ele na minha tela Pra você ver se eu não passo ele Vai Cadê ele Cadê o alvo Morra Morra também careca Ah Tem que sair Foi mal Fiquei nervoso Matei o careca à toa Desculpa a família do careca Foi sem querer Nada pessoal Não odeio esse careca aí Eu não sabia nem quem ele era Descanso em paz Não 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 Que porra é essa Cara O cara seguindo a vida Como Seguindo a vida Como se nada tivesse acontecido Mano Guys Eu preciso de um carro Tô louco irmão Calma aí Vai brigar com o cara Vai lá se resolver também O cara bateu no seu carro Você não vai falar nada Reclama com ele aí Eu hein Que carro rápido Consigo abrir a missão Por quê? Ah Porque o Lesser Tá me ligando Ah Eu que tô ligando Com ele Na real Alô Queria falar com o Tê que é bom Fazer mais um assassinato Mano Eu olho pro chat Acontece alguma desgraça Véi Tá merda Véi F Oh F Oh 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 Alô 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 Tá eu tenho que ir pra ver Sputbitch Bombando Bombado Musclesands Procurar o bombado Musclesands Tá um cara bombado Esse é fácil Ok Ai Alô É do Siricascu Não Aqui é o Patrick Todos os alvos devem ser eliminados no tempo estipulado Ai tem oito minutos agora que eu vi Aqui é o Patrick Guys Guys Prestem atenção no trânsito Tá no meio da rua Andando na calçada Falando que a mulher tá no meio da rua Pô Quem será que é o bombado aqui hein mano Tem peito de aço Porra Caralho Corre legal ele Ele não morreu Caralho Ele tem Puta merda O cara tomou um tiro de sniper E saiu com ele Caralho Caralho Será que o Chiba tá nesse nível já mano Caralho Filho 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 de sniper nas costas Saiu no maior sprint da vida Nem sentiu Parecia que eu tinha dado um PT Lego Como sniper velho Como se não fosse nada Cheguei atrasado Chegou um pouco hein mano Perdeu um Perdeu Perdeu Mano eu não vi a mensagem Pisquei pisquei Tô dormindo no volante Que perigo Guys Não durma no volante Meu Olha aí o perigo Bati na árvore Nossa Que sono Nossa Eu vou dormir Nossa Capotei o carro Por ir dormir Esse vídeo Com o indicativo Foi pra comentar As fotos Nossa Dormi no volante Puta Pera Quem que eu tenho que matar gente Pelo amor de Deus Ah pelo menos eu consigo ver o zap Perto do pipeline Mas como é que eu vou saber Quem que eu vou matar Tá no barco Será Nossa Eu tô com sono Alô Nossa Acordei Ai tô com sono Ai eu vou dormir Acordei Tá no barco Ai que sono É a moça Deve ser o cara né Ai que sono Meu Deus Eu matei a mulher junto Ah Foi sem querer moça É que eu tô com sono Prédio Eclipse Medical Tower Fique de olho Em janelas sujas Eu matei a mulher Sem querer Vem Muito sono Com licença Com licença Tô trabalhando Ele tá com sono Bem Tá com muito sono Bem Aí ele fica chato Nossa 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 Não pegou nessa parede Nunca 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 que pegou nessa parede Aí galera Nunca Jamais 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 Que pegou Tá Fique de olho Em janelas sujas Nossa Por que que vocês amassaram Meu carrinho Eu fiquei de Mano Eu virei Eu fiquei no banco do carona No meu próprio carro Velho Mano Mano Eu podia aparecer Em qualquer carro Eu apareci no meu próprio carro No banco do carona Porra Que absurdo Tamo junto Henrique Brigadão Pelos seis Nossa Eu acho que teve dois subs Que eu não agradeci Meu tempo tá acabando Quatro minutos Peraí que eu já agradeço Deixa eu só assassinar Uma pessoa inocente aqui É aqui Como é que eu vou enxergar Aquela torra Nossa Tem uma tonta escada aqui Ai 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 Ainda bem que eu desci do meu carro Com a minha sniper Na mão aqui Henrique Brigadão Pelos seis Meses de resub Tamo junto Seja bem vindo mais uma vez Mai Brigadão Pelos sete Seja bem vindo mais uma vez Ana Clara Brigadão Meus vinte e dois Vinte e dois meses já Boa live Beijos Você diverte Minha noite tamo junto Brigadão Burrosso Obrigado pelo sub Recebe Sub É pra subir mais Será Recebe de dois Mano Deve ser pra subir mais Sei lá Tamo junto Mickey Obrigado pelo Recebe de sete É nóis É nóis Obrigado pelo sub Seja bem vindo Já repararam que eu to começando a agradecer o sub igual o Manuel Gomes Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado pelo sub Muito obrigado pelo sub Mano Pra que Vai pra Pra matar quem mesmo? De olho janela suja Onde que tem a janela suja? Nossa Seu canalha Vem na carequinha Caralho Esse tiro foi clean Mano Eu vou O karma é foda Né mano Você mata o inocente Aí A vida cobra Botoqueiro em Vinewood Hills Tá Procuro por uma moto Bate Eu não sei o que é isso Eu só quis descer mais rápido Vocês nem entendem nada do jogo que é falar Ó como eu desci mais rápido Mano Mano Vitor Vitor Eu não vou rir disso Não tem graça Morreu de que? Batida de coco Foda Eu ri sem querer Mano Olha o cara Olha o cara Dessa vez Quem Quem tá Na tweet Foi privado Uma piada Oh Sai da frente Sai da frente Maluco Não viu o que rolou É foda Socorro Socorro Era comigo? É comigo? Por que que é comigo? Eu não fiz nada Eu só bati atrás de um carro inocente Cadê a moto? Ah a moto ali Nossa Só tem um minuto Para o fim do mundo Eu bati no aviatu Eu não vi Tava muito ocupado Mexendo no celular Meu Deus Meu carro tá veloz Vem aqui moto Fudeu Eu não vou conseguir chegar nele em um minuto Nem fudendo Nem que eu voe aqui nessa porra Eu avisei Vem aqui Freia Ele virou Vagabundo Voa carro Vem Ah vai acabar Nossa Vou ter que resetar Por causa desse motoqueiro Vocês explodiram meu carro? Eu sou tão bonzinho Mano Caralho Que porra é essa Nossa senhora Preciso de um carro bom Tem o dom da direção É Tem o toque Não posso ver nada fora do lugar Ok Cheia da merenda Tem o toque Zé Mano Mano Como dirige assim Caralho Como? Meu carro tá com trimelique Pudim Mano Meu Deus do céu RP de escoto não Mano Mano Não tô gostando Vou fechar Vou fechar lá Carro tá com o pé na cova Tá nada Tá novo Como é que vem a frente É você que vem a frente Do carro Ai filha da puta Escapa agora Caralho É só vai pra X-Racing Abordagem padrão Desliga na cara ainda Que eu sou misterioso Só vai pra X-Racing Tá gritando por quê moça Tá tranquilo aqui o bairro Acabou minhas missão com o Franklin Tudo menos yoga Que porra tá acontecendo aqui Cadê eu Claro Claro Entendo Bom Então Fica por isso mesmo né Alô Foda-se Ah não Véi Fala merda Fala tempão Pra eu ter que trocar de boneco Toma esse slide Porque o Trevor Tá todo sempre quebrado Mano Isso não tem ligação comigo Zero ligação comigo Olha Acho que no momento dessa luz Tem algo errado Eu não seria tão crítico De quem outros se associam Então ele vai ser um problema? Por certeza Mas não há nada que podemos fazer Se algo aconteceu com ele Agora Eu Mano Por que a minha câmera Tá tão escura hoje O que será que tá rolando Um microscópio de microcópio Bureaucratica E isso Cara Ele não tá com nenhum refeito É só eu tentando sair aqui mesmo É Halloween Eu Depois que você trouxe o Trevor Nao Eu só trouxe ele nao Depois que você Põe Olha 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 o que cara Eu sei exatamente o que eu tô fazendo O Townley Está tomando Escolha de novo O Los Santos Reboot Se não Controlar a situação E ele Não E ele Eu sabia que você estava trabalhando com a gente antes do cadastro. Scott fez subatom, não deixe fechar nunca. Eu já fiz. E eu acho que... 48 horas? Foi o Master. Era do subatom até 72, eu acho que foi metade. O trabalho do depo, Brad, foi abaixo. Você foi abaixo. Trevor saiu do caminho. O FIB te cortou um negócio sobre o seu sangue. É o 10-mes-ni. Vale o DMS Scott. Sempre aqui com as lives acompanhando. Haha, um ano. Estamos juntos. É nóis, AK. Brigadão pelos 10. Seja bem-vindo mais uma vez. O máximo que tinha chegado foi 90? Não lembro, eu acho que não. Caralho! Fala dele, porra! Meu amigo! Foi feito, tá feito. Não, não. Isso é mal. O que eu tenho que fazer? Acabou que foi o errado azerbaixão! Que que eu vou fazer? Meu Deus do céu! Seja bem-vindo o seu instrumento e vá para trabalhar nisso. O que eu vou fazer, tá vendo? O que eu vou fazer? Deixe comigo, eu sou bom nisso. Vou se levelar com você. NOS MAMILOS! E aí, e aí? Eu tô quicando no cara, que porra é essa? Toma, toma nos mamilos, toma nos mamilos! Toma nos mamilos! Choque nos mamilos! Mr. Phillips! Pregue-lhe sobre Tahir Javan! Por que você não me perguntou? Eu sei o Tahir! Eu fiz esse próprio teatro! Você viveu em Chumat, direto na rua Weston! Isso não foi tão difícil, foi? Você está conduzindo. Fique comigo! Dor física? Ô, louco! Curtem não? Choque nos mamilos? Coisa mais normal que rola aí, mano, pela galera, velho! Quem nunca? Ô, louco! E aí, vocês vêm falar que eu não tenho carta! Olha esse filho da puta, nem deu seta! E aí, o que? O que? Essa coisa com a agência fica colocada à resta e nós não precisamos de você. Eu, hein? Certo. E o que é o Trevor? O que é isso? Eu preciso de uma resolução, Davey. Você deixe ele... Cuidado! Você deixe ele andar! Você deixe ele andar! Você disse que ele estava fazendo a coisa toda em Norte Yankton. E você me disse que... Não me parece convidativo. Não me parece convidativo. Mano! Deve ser meio baia mesmo, né? Deve ser meio pegado assim. Ele não é um problema. Nós estamos monitorando. Quase! Ele disse alguma coisa sobre Brad? F***, sim, ele tem. Há bastante. Eu continuo mudando o assunto. Você sabe, ele acha que você pode, na verdade, convidar com a frase de Brad quando tudo está terminando. Isso é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Está vendo por que ele merecia um choque nos momentos. É que você está enviando essas letras para o Trevor, né? Sim. Ele acha que eles são de Brad. Quem acha que ele está em segurança em alta segurança e não... Não. Pera, isso quer dizer que o efeito vai ser mais rápido ou mais... Alô? Alô? Eu entro aqui. Alô? 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 Mais um dia em Alvorada. Choque nos mamilos de novo? Pode? Choque nos mamilos! Deleu. Leb bel leu. Fritou? Fritou? Fritou as mamilos? Fritou as mamoras? If, If, If! Now, huh? Now you ready to talk? I'm ready to talk... This is the date I got kidnapped 6 weeks ago. I'm eating more of a fuck? Tá bom, tá bom. Fala logo. Forte, médio, alto Meia altura Cabelo escuro Do Azerbaijão, cabelo escuro Meia altura Esse cara é alto Esse cara Esse Não era esse? Ele vai ver Bem, nós... Pegá-lo Está terminado Isso é um rap, meus amigos Excelente trabalho com vocês Agora eu tenho um jogo de raccobol Então, Trevor, se você for cuidar do Sr. K Eu acho que estamos todos juntos O que eu vou fazer com ele? Eu diria que ele tem vindo a sua utilidade Isso é um suporte Soltei ele, sem mais choque no mamilo Vamos lá Vamos lá Era ele mesmo? Eu ganhei? Eu sou muito bom no videogame Eu sou muito bom no videogame Diga-me o que fazer Vamos lá Apenas tortura-me Não me perguntem tantas perguntas Não me perguntem tantas perguntas Vá 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 Que esse era o cara a ser Oh Obrigado Primeiro Com licença, amigo Vamos ter uma longa jornada Qualquer coisa, qualquer dia aí Se quiser tomar mais choque nos mamilos Vamos A gente dá conta Ah, tá de boa Foi só um choque nos mamilos Choque nos mamilos é tranquilo Tô louco trem Gostaram que eu virei mineiro? Quero Tô louco Tô louco Quem é você? E... Por que você ajuda Eu te conto Não gosto de ser contado o que fazer Então por que você trabalha com o FIB? Eu sou um double agente Sim? E aí? O IA? O IA? Eu quero você também morto, não você lembra? O Marshal? Lobo Pooh? Lobo Pooh? Você disse que Lobo Pooh? Eu trabalho pelas forças da sanidade Sanidade? E nós precisamos de você dizer ao mundo o que aconteceu com você Desde a segurança de um país forneiro Preferamente um ditator Mano, olha que clima amistoso Tem choque nos mamilos dele e ele tá conversando comigo Amizade 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 não vai te tornar um amigo normal Amizade 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 Olá Boa noite Como é que você tá? Quem é essa? Não sei essa, a moça acabou de vir parar no carro Chegando Sei lá Agora a gente é amigo Vambora Ihuuu Nossa, mas tu pode vir no banco da frente Vai Ai Esse oldie é missão? Com licença Vai se acostumando moça que eu dirijo assim E o yoga Esquece isso ai Esquece isso ai Esquece isso ai Que palha Vai lá Bia, boa noite Hoje até que tá bom o modo caos Tá falando que o resto foi ruim? Tô entendendo o nome Nossa Moça segura Nossa Ele tem um acidente em Death day banho Esse carro do Trevor é uma carroça Moça Vamos ali turnar esse carro falando nisso Vamos ver como é que fica Vocês mataram a moça Mano Olha, ela foi desintegrada Mano Como você não me vê viu? Mano Mano Ele temido Mano 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 Esse carro tunado, ó. Ó, ó. Tentar deixar ele igual o mate. O Carlos. Mas na era de ouro. O mate tem uns dentes aqui assim. Mas será que eu deixo ele marrom? Ou azul? E que o mundo tá esc... Tem que deixar ele saber que você está vindo, certo? Galera, como vocês esperam que eu saiba o que eu tô fazendo? Obrigado. Rosa? Que rosa? É o mate. Mano, por que eu tô olhando o cu do carro? Pera, é... Retálico? Eu acho que o marrom vai ficar mais maneiro. Não, não, bosta. Pô, mas tem uns marrom mó bunda, velho. Opa! É esse aqui, ó. É esse aqui, não é? Santo Antônio. Estou sabendo que o mate era religioso, não. Burbo no mate. Rodas, rodas chiques. Não, queria uma roda off-road. Estou nem questionando. Já tô... Tá entregue, já. Tá aí, tá aí. Seja o que Deus quiser. Não tem um avião. Não tem um avião. Não tem um avião. Bom, tem um avião em cima da sua loja Tudo isso é pra eu fazer yoga, mano? Caralho, mano, eu dormi na praça, ó Isso não é o que eu tô pensando Não vou questionar, não, vou fazer meu yoga Um caindo na minha cabeça tá ótimo Tá tudo bem, tá tudo bem Tudo bem 10 mil baleias cairão à minha direita 8 bilhões à minha esquerda e eu não vou ser atingido Sabe toda essa hostilidade, inseguridade e self-centeredness Drifta a caminho Tranquilo Tranquilo Cara, meu Michael tá muito feio, mano, eu precisava arrumar isso Quanto mais você fala na minha cabeça Ah, mais complicado que legal, hein Quando eu faço essa pose, eu pego incontrolável por horas Eu sinto como eu estou jantilando do cacete agora E aí? Brate, Michael Tá parecendo um tio Mais uma hora de live Cara, dá licença, você pode confiar em mim Agora, você breathe Prepare a roda gigante Cara Qual o problema comigo, de vocês? Você pode breathe, não é? Calma, cara Tem um monte de macaco dançando na minha cara, velho Mano, vocês não estão vendo essa porra, não, velho Vocês ficam falando que eu não estou levando a sério, velho Como é que vocês estão levando a sério, porra? Não se preocupe ao desconhecido Nós Eu espero que há tempo para o yoga Hoje eu não me sinto como qualquer coisa Isso é quase a coisa mais importante, não é? Eu só me sinto em mim Eu me sinto em mim O seu olho interno Brate, por favor, Michael Fala aí, rapaziada É, tô concentradíssimo Um gorila com um celular Não tem nada Não tem nada Isso não funciona, sim? Deixe-a sair, você está se tornando rodo Você está sudo, Michael Isso é todas as impuridades que estão saindo E o descanso de água Bom Toma Cara, não questione, não questione, carrasqueira A friação é quase a coisa mais importante, não é? Deixe-a ir Não tem nada Não tem nada Não tem nada Oh, não tem nada Caralho, olha o que a yoga fez comigo Eu atingi uma transformação É uma nova nova! Ai, já passou a minha transformação, mano. Mano, eu tinha atingido um nível superior, velho. Caralho, mano. É uma foda. Eu acho que eu só atinjo ela com yoga. Vamos logo, moleque. Vamos logo que da última vez eu destruí tudo sem querer. Bora, 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 bora! Eu fiquei cabeludo! Pô, esse cabelo ficou maneiro em mim, hein, mano. Fiquei parecendo um galão de novela. Burger Shot. Vamos comigo. Oxe, caralho. Parece até que choveu baleia, ó. É uma loucura, hein, galera. Ficou, não? Você não entende nada de galão de novela. Mano, não é por nada, não. Tudo bem que o Michael não é muito presente, não. O filho dele é muito cuzão com ele, mano. Fico puto, fico puto. Entendo muito, você não tá aparecendo. Galera, Torama não é novela, tá? Só avisando. Só avisando. Ops, errei a entrada. Ele é muito babaca, velho. Opa, fala, guys. Opa, mas não dá pra fazer saber que tá aparecendo. E tu é um? Coração de drogas amnedados. Opa, meu mano. Bom, bom ver. Opa, querendo? Opa, agora, agora, opa. Opa, pô, podemos voltar ao quarto, por favor? Isso aqui... Olha, gente, eu sou o Aquino. Ai, ah, bota que dobra, bota que dobra. Ai, vamos pegar um pouco de ouro Ai, nossa senhora Ai, flipendo Flipendo, lumos, lumos Ai, vou pegar a bola Vamos fazer gol no Harry Potter Jogar quadribol Ai, meu Deus, me jogaram A vara que erraba Cadê? Ah, tá aqui Deixa eu continuar Com licença Ai, explodiram meu carro, me deram a vara que dá Abra Caralho Tô louco, mano, que isso Fui para as caban Agora o que? Podemos só voltar para a casa? Fui para as caban Tome um sifo disso Jim, vamos Vai ficar divertido, vamos Não vai bifar não Não sei do que você está falando Fui para as caban Sim Fui para as caban 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 Europea, dê-me um minuto, ok? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Galera, eu juro que eu estou botando para a direita O carro está indo para a esquerda Nossa, bateu a nave Fui Fui para as caban Fui para as caban Fui para a esquerda Fui para as caban Fui para as caban Tô falando que esse filha da puta desse maluco é mó arrombado, velho. Nossa, bateu barato. Fui. Fui dessa pra melhor. Puta! Puta que pariu, galera. Me envolvi num problemão. Tô falando. Você não é nada, mas um murdering, cheating, hypocrite. Caralho, parece que eu tô num sonho do Chiba. Caralho. Caralho, tá chupendo baleia. Caralho. Ooooooooh Ooooooh Nossa Que goa Oooo Oooooof Eu baleia Oooooof Isso foi lindo, isso foi lindo Meu Deus, isso foi lindo Isso foi lindo Tô emocionado Deixa eu chorar Uou Nossa, mas minha casa tá mal longe Como é que tu não presta socorro pra um cara de cueca na rua depois de uma chuva de baleia? É, na verdade falando assim... O que é que tu não presta socorro? Oh, eu estou de volta Michael, eu acho que você finalmente perdeu a sua mente O seu comportamento recentemente e a empresa que você está mantendo já me deixou muito feliz Foi abandonado Velhas solteiras, estou solteiro agora também Se você tiver muito dinheiro, mais de 60 anos Tiver afim Yoga está disponível Vai tomar no cu do yoga O que tem vocêper? O que tem? Quem falou comigo? O que tem? Oi Ai, não tem nenhuma placa de party, um limite de velocidade, nada aqui nesse bairro, não. O que é isso? Eu preciso pegar seu carro, homem. Sai fora! Não, meu carro, meu carro novo, meu carro novo, não, não, não. Sai, sai, sai de perto, sai de perto, sai de perto, zumbi, sai de perto. Não é comigo, foda-se. Quem tem missão agora? É o Trevor? Oh! Oh! Salvou certinho? É, definitivamente não. Esse carro é veloz e furioso, hein, mano. VGS é mês que vem já, sim. Pegou ódio de yoga? Ah, mano. Apaga o empode, velho. Oh! E isso é, realmente, uma metáfora muito efetiva para o capitalismo americano. Tá bom. Tá bom. Ok. Ah, não, pera. A miss... Ah, não, é... Normar, tudo normar. É o carro mais rápido do GTA V de 2013. Caralho, mano. Parece que esse é o título do vídeo do Gigaton. Falei o nome dele em vão. Mano, perdão. Perdão, Gigaton, deuses, Gigaton. Meu Deus. Não, pula. Me leva, me leva. Meu Deus. Não, pula. É, realmente. Mano, você realmente não quer andar de carro. Você não vai acreditar, mas estava tendo um buraco negro no céu. Agora... Olha, você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Estou acostumado a segurar e esse menino vai ser um grande garoto. E olha só como você cresceu, Paul. Ai, menino, mano. Nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Porque eu já passei por isso, né? Não tem como acontecer aqui. Pois é, essa parece do céu. É porque foi ele que falou. Pode sair. Trevor is a what? Trevor is a good guy. Ai, eu sou um good guy. Isso é verdade. O mundo não liga para o quanto você é durão. Oh, Han, vê se me escuta. Segura aí, galera. Vamos lá, Floyd. O que você tem para mim? Como eu disse, eu não sei o que temos. Não curto essa missão, não. Mano, é a segunda pessoa que me fala que essa missão é uma desgraça. Eu não sei nem qual é. Eu já estou ficando bad vibes. Já estou bolado que eu estou dirigindo o mate. O mate é uma bosta. Não o mate, né? Esse mate aqui. O mundo não é um grande brinqueiro. Eu não quero. É um grande brinqueiro. É um grande brinqueiro. É um grande brinqueiro. Ou um grande brinqueiro. Eu não posso descrever. Eu não posso descrever. Eu não posso descrever. Mas eu o sei quando eu vejo. Você não ajuda a minha compreensão. Ok. O cara, o que é isso? Pelo que ama. Tá tudo bosta, velho. E eles certamente não colocam tags de preços em todos eles. Tá tudo uma porra. Ficou um nojo. Qualquer diferença. Qualquer coisa que pode indicar algo. Bem... Houve todos esses pessoal de Merriweather estando ao redor. Merriweather, consultor de segurança privada. Arme privada para o novo mundo. Não, 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 não. Como vocês esperam que eu saia daqui? Para. Qual é o mapa nessa porra? Qual é o mapa? Qual é o mapa? Get out of the way! E aí Qual é o mapa? Vai se fuder, velho. Você me irritou. Você e a mistura de coisas que aconteceram. Você me deixou irritado. Vai se fuder. Volta para o Up. Altas Aventuras, velho do caralho. Porra. Que moça. Estou tendo um dia de merda aqui. Você não quer me deixar roubar seu carro? Calma Pera, a moça que o Datena catou a cadeira Ficou em pé Nossa, eu vou voltar muito lá Legal Vamos lá, Floyd, o que você tem para mim? Não, eu não sei exatamente o que nós temos Você vai ter que ir para o seu dinheiro Voltando sem breza Na sua pergunta, senhor Ah, estamos procurando algo para roubar Senhor, eu peguei um pincel E a minha mãe falou que era o demônio Mas... Mano Da puta do caralho Oh, meu Deus do céu Vou ficar aqui Pousa, avião Pousa Pousa imediatamente Pousa Poua Poua Ué, porra! Tancou um avião! Estourou o pneu não, aí não dá mais não. Aí... Foi demais. Perdeu a linha. Caralho! Caralho! Causei uma tragédia aérea sem querer. Eu achei que explodi eu, né? Não o avião. Com a impressão de que eu vou ouvir esse diálogo quarenta vezes. Com licença. Veja pelo lado bom. Não é jogando. É. Realmente. Opa! Obrigado que eu não recebo de oito. Tá bonito demais. Você tem que fazer uma vez. Opa! 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 Quer me bater essa porra? Não! Calma aí! Vamos resolver essa porra então! Vem aqui, caralho! Cadê esse super-herói do caralho? Vem, maluco! Vai! Vai tomando! Vai tomando! Não levanta não! Não levanta não! Vamos! Toma! Toma! Tu não é o fodão? Toma! Vai, maluco! Toma! 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 Vai tomando! Vai tomando! Vai tomando! Caralho, que cara forte! Vai! Vou até censurar a luta aqui ó! Vai tomando! Vai tomando! Vai brigando até a rodovia! Vai! Vai tomando! Estive de aviso! É! Fique de aviso pra você também! Qualquer super-homem que mexer comigo eu não vou entender legal não! Nós não sabemos o que vai acontecer! Nós não sabemos o que vai acontecer! É isso aí! Sem pinto muxo aqui! Eu tenho notado? Qualquer coisa diferente? Qualquer coisa que pode indicar algo? Bem... Há todos esses gente de Meriweather jogando... Meriweather, consultor de segurança! Arme privada para o novo ordem do mundo! Não! Não! Ué! Vou borfar! Eu vou vomitar! Eu vou vomitar! Opa! Foi mal, galera! É que parece que eu estou de ponto cabeça! Com licença! Obrigado! Eu não vou falar sobre isso, na verdade! E no outro dia, meu colega, Ralph... Eu não dou uma... Catei o super-homem da... Mano, foi o super-impotência, guys! Mas foi pro bem de vocês, tá ligado? Foi pro bem da geração! Se não, ninguém mais ia popular o... Popular... Populizar... Populacionar... Polipulais... Qualquer palavra... Populizar... Populipulare... Qualquer palavra... Populinar... Populeu... Polui... Populā... 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 Caralho, vocês viram como eu emito igual? Fala, guys. Estou aqui no meu primeiro dia de trabalho. Opa, pera, não vou não. Me empolguei, chefe. Desculpa, achei que eu ia junto. Desculpa, chefe, achei que eu estava junto nesse aí. É que eu sou muito prestativo. Eu adoro trabalhar. Caralho, Breaking Bad. O que eu tenho que fazer, caralho? Tenho que esperar esse pateta, ele está parado. Jesse. Vamos cozinhar, Jesse. Vamos. Ai, Mr. White, acho que a gente só consegue fazer 200 gramas de droga. Vamos fazer 3 quilos. Você está maluco? Não dá para fazer 3 quilos. Cala a boca, Jesse. Vamos fazer 8 toneladas, então. Eu só disse que eles tinham a sua superfície de água. Ok. Fale-a se eles precisam. Você pode fazer algo sobre isso. Jesse, nós matamos um homem. Vamos fazer um tratado de nunca mais matar ninguém. Bem, ok. Tratado feito. 3 episódios depois, Jesse, vamos matar o cara que nós está vendendo droga. Jesse, vamos matar o homem. Walter, eu dei para o Ted. Denheiro. Eu dei para o Ted. Denheiro. Denheiro. Yo, Mr. White, peido pesa? Acho que não, Jesse. Yo, então eu me caguei, yo. Jesse, era para eu subir aqui, Jesse? Oh, claro, Jesse. Espera aí, Jesse. Vou subir, Jesse. Eu acho que eu tenho que pretendem que eu sou um doce que funciona. Jesse! A minha doença, Jesse. Jesse, eu vou morrer em alguns meses, Jesse. Ai. Posicione a empilhadeira. Aonde, Jesse? Para onde eu tenho que, Jesse? Me ajuda. Eu só sei de química, Jesse. Jesse, acho que eu torci o testículo, Jesse. Ele vai ficar bem. Os meninos estão em uma pesquisa de segurança. Ele nunca acontece quando ele está no esclarecimento e maldito. Seja cuidado. Para cá. É esse aqui? É esse aqui. É esse aqui. Jesse! Eu bati o negócio, Jesse. Left control? Left control não é esse? Jesse, vamos fazer a carga, Jesse Até a Bahia, Jesse Você tá maluco A Bahia é muito longe, Jesse Como assim leve até a Bahia, Jesse Skyler, eu sou o Breaking Bad Todos choram Tá entregue, Jesse Várias compras da Shen ali dentro, Jesse Jesse, tá chovendo o helicóptero, Jesse Ô, Mr. White Será que cai um carro irado pra nós, Mr. White? Não, Jesse, não é idiota A gente precisa de uma van, Jesse Ué? Mas não aconteceu nada Fudeu, Jesse, eu tenho que... Porra, que merda, Jesse Jesse, vamos ter que levar tudo de novo, Jesse Jesse, entalei, Jesse Jesse, a empilha dele te falou, Jesse Ô, Mr. White, quer que eu dirijo? Cala a boca, Jesse Não consigo virar Fudeu Galera, meu It's the bomb, Mr. White Mano, fudeu Yes I'm the one who knocks Tô fazendo aí, mano Não consigo, caralho Eu entalei Como reseta a missão Olha o que eu faço, Jesse Ó o que eu sei fazer, Jesse É a química Olha aqui o que eu aprendi, Jesse Dando aula de química, Jesse Olha aqui, Jesse Debaixo desse rio aqui Tem uma semente, Jesse E a gente faz produtos químicos Muito fortes Capazes de matar o homem, Jesse Caralho, Mr. White Uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, Mr. White, você vai se afogar Cala a boca, Jesse Eu sei o que eu tô fazendo Eu vou morrer em cinco meses Mano, eu vou ter que guinchar dois trecos Mano, eu vou ter que guinchar dois trecos Eu pensei que você queria descalpar o lugar Para onde eu fui da última vez? Eu vim por aqui Eu fui por ali E volta o que eu fiz Eu cheguei muito mais rápido Você está sempre nervoso Relaxa Não sempre, senhor Só por perto de você Os caras estão se xingando Ele é um cumprimento Um cumprimento de Wade Ele é um cumprimento Ele é melhor que mantém Ele é um cumprimento Ele vai estar bem O jovem do Cumprimento de Cumprimento Ele nunca acontece Quando ele está no cumprimento E se está no cumprimento Eles vão nos procurar Em esses containers Baby Jesse Não quer subir, Jesse Aí Bueno, vai lá Min Boa noite Derrapar? Eu só sei química Eu não sei derrapar Nesse Heavy machinery Quem nem conhece Nunca jogado Nesse gote Dos gotes 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 Se eu fizer um Goops Bogloops Nossa, eu queria água Mano Não tem nada a ver Com miojo Né E aí E aí Não, 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 eu preciso tirar algumas imagens, enviá-los para o meu cara, Ron, eu vou precisar de um propósito com você. Há os cranes, mas... Cranes! Perfeito! Estou com o que eu te enganei, Mr. White. Vai dar o pulo, Jesse. Por favor, apenas não... Cês viram que ele falou, buzina não, não foi bagunça não, mano. Não foi bagunça não, mano. O botão da buzina é o botão do container. Por que, Sr. White? Eu sou velho, Jesse, eu confundo as coisas. Eu confundo as coisas. Eu vou morrer em dois meses, Jesse. Tem que ter pena de mim. E eu... Mano, sabe, eu falei que eu estou revendo o Breaking Bad, né? Aí eu... Tem uma cena que eu não lembrava, que é muito da hora. Que é da Skyler falando com o... A Skyler falando com o Jesse na primeira temporada. Que ela vai atrás dele achando que ele está vendendo droga para o Walker White. E ela fala com ele na gíria. É muito foda, mano. Ela começa a falar. Eu sou a Skyler White Yon. Meu marido é o Walker White Yon. Aí está. Agora eu acho que temos que pegar o outro. Que foda, Bruno. Que isso? Que isso, galera? Alvorada no GTA? Não tem uma vista ruim. É. Que isso é o... Calma. Perfeito! Caramba! Calma cara, eu não quis buzinar de propósito não, o cara é chato. Mano, eu comecei a rever essa semana. Você não matou ninguém, mas, doutor, eu comecei a segunda temporada ontem. Se o meu trabalho aqui está morto, eu sei o que vai acontecer. Eu não lembrava que a segunda temporada acontecia tanta coisa tão rápido, mano. Primeiro e segundo episódios já acontecem coisa pra caralho, velho. É pra eu ir pra lá e eu... Comer um Los Polos Hermanos? Mano, eu comi frango hoje. Mas não estava Los Polos Hermanos, estava só frango mesmo. Era empanado, mas... Assim, a ideia foi boa, a execução foi uma desgraça, velho. Tava só no Los Polos, velho. Nossa, eu passei por uma edit. Um edit do mesmo. Muito foda, velho. Ah, eu fiquei em slow motion. Eu estou tentando, já vou, chefe, já vou. Eu estou indo trabalhar. Eu amo trabalhar. Calma aí, eu estou indo trabalhar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Espera, a luz? Como assim é a luz? Viaja a luz? Ah, tá. É a sombra, né? Não a luz. Vamos pegar, igual máquina de... Mas essa câmera é uma merda. Ah, tá, estou em posição sim, confia. Olha, eu sou bom. É igual... O cara caiu daqui. O cara caiu daqui? O que foi aquilo que caiu? Eu vi alguma coisa cair, velho. Foi o Mr. White? Mr. Ward White. Esse é o carrasqueira, sabia? Cadê o caminhão? Caminhão. Tem um caminhão ali? Carga pesada. Episódio filler. Mano. Caralho, eu adoro esse vídeo do... Yo, Mr. White. Eu queria um Bandeclay. Jesse. Você não sabia. A gente não poderia comer Bandeclay agora. Estão sem tocos. Por que não existe um simulador disso? Cara, tem. Chama... CLT. Pode executar a hora que tu quiser. Normalmente só oito horas por dia. E eles te pagam. Tudo bem. Você está terminando. Tem tempo. Opa! Hora da pausa, Mr. White. Opa! 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 Que arriscado esse é o ponto estratégico hein. Câmera do celular. Sai, sai, mandando mensagem ai cara. Nem te conheço. Essa vai pro Insta. Oh meu Deus do céu. Quissem querer ver Ah, agora a foto vai ficar boa Tirei uma foto pegando toda a parte de trás Yo, Mr. White, yo E as imagens Será que eu desço da maneira rápida? Não se joga daí Isso foi antes de eu perguntar, mano Eu acho que é um sinal Moça, sai da escada Mano, eu acho que eu não morro daqui Vamos testar a natureza Ah, mas já tem escada aí Cala a boca, Jesse Quase que o Jesse tomou uma Pra ficar esperto Caralho, caminhão rápido Galera, que pior, hein Não era ali a saída Mas ninguém está permitido por lá As regressões normais não se aplicam a nós, Floyd Nós vamos lá Vamos lá As regressões se aplicam para mim toda a minha vida Mas eu gosto de regressões E olhando para você E olhando para você Você é uma falha Você é uma missão Você é uma missão Você é uma missão Você é uma missão O que você quer dizer? Amor? Eu amo a Debra Tô na puberdade Tô na puberdade O Jesse caiu naquela hora Cara, não sei ainda Ficou um mistério aí, né? Cheguei Da escola agora Perdi muita coisa Yorks Yorks Vasei Ah, foi menos trampo do que eu imaginei a missão, galera Falei cedo demais, né? Cusina não, não faz bagunça não Cusina não, não faz bagunça não Não faz bagunça não Só porque eu tava Caralho Achei que isso aqui não era uma rua, não Toma, 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 toma Oxi Os carros tão quicando Nu Nu Dez mil cairão a sua direita Puxa, tá louco, é porra? Pode ser que causei um acidente por causa de um pedestre Nossa, feio barulho da Spirit, hein? DVD Spirit fazendo phasing Tranquilo Tranquilo Mano, que longe, velho Porra Vai ter live amanhã? Vai Mais cedo Mais cedo Ó, barulho da Spirit de novo Amanhã vai, é Agora o que? Eu não sei Do madre Porno Mas aqui no YouTube vai ter? A princípio sim A não ser que me dê uma crise de 5 minutos de existência E aí eu faço só na Twitch Mas a princípio sim Acredito que eu cheguei Eu não quero nem saber o que é Beyblades Ah, descobri já Mano, meu carro Mano, meu carro Acabei Sai, sai Socorro Meu Deus do céu Mano Mano Nossa, se eu morro aqui Eu acho que eu explodo, velho Nossa, a casa tá cheia de bosta Caralho, é bosta mesmo Que legal Eba Fezes Eu tento de parar Mas Mas Continua E E E E Aí, aí, aí Olha 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 Você não se cortou por um trabalho de honestidade, certo? Eba 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 Você conseguiu o que você precisou? Eba Eba Mais ou menos Eu só tenho que descobrir um lugar para planear isso Eba Eba Então, baseado em minhas observações Eu diria que esses Meriwether security coxsnotes Estão sentindo em algo realmente valioso Eu acho que eles conseguem duas dessas coisas, mas nós apenas... O primeiro é no navio No navio... Alto mar O que a gente prefere? O cargueiro ou o alto mar? Mano, alto mar e submarino Eu não quero submarino não, velho Credo Credo Você e o Floyd podem ajudar, e nós vamos trazer meu... Ok Tudo bem? O que é aquele cheiro? Oh, nós... Nossa, a casa continua cheia de bosta, credo Eba 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 Da onde Vaye aquela arma? Escondido E Nunca vai Mexer aqui Tirando aquela daquela viatura que tava vindo pra cá Ah, é uma viatura É um... É uma viatura Colateral, tá? Tchau Por que vocês estão atirando em mim? Eu não fiz nada Agora eu fiz, mas é porque vocês são agressivos Agora eu sou a polícia Fujam imediatamente, bandidos Ou não Calma aí, galera Meu carro tá sem gravidade Para de atirar em mim Calma aí, polícia Caramba, como é que ele ia adivinhar Que o carro era da polícia espacial, velho Jesus Meu Deus do céu, velho Como que eu consigo Ah, eu achei Esse aqui é o Falenzão que me ensinou Planta a bomba Não sei qual o botão que explode É o botão que explode, Falenzão Tô apertando todos Um deles vai ter que se perder É a do Falenzão Toma Toma do Falenzão Toma Toma do Falenzão Toma do Falenzão Vai T-Win Aulas Aulas Até em primeira pessoa CT-Win Vou salvar E é isso por hoje, galera Show Show Vai dar a minha música Caralho, Nate Tá Trenético Tá na velocidade Um bom dia Um bom dia Um bom dia Eu ia votar Não seja por isso Tem eleição muito em breve Inclusive Recomendo você ficar de olho Aí nos debates Que estão tendo Grandes acontecimentos Muito importante Muito importante Fique de olho aí Tá acontecendo várias coisas aí